O Tribunal de Contas do município liberou a compra de 20 mil câmeras com sistema de reconhecimento facial para serem instaladas nas ruas do centro de São Paulo. O projeto estava suspenso desde dezembro do ano passado pelo próprio TCM e agora o prefeito Ricardo Nunes poderá pôr em prática uma de suas apostas para enfrentar o consumo e tráfico de drogas na Carcolândia e reduzir a sensação de insegurança na região central da cidade. As imagens captadas pelo programa Smart Sampa permitirão a integração de diversos órgãos como Guarda Civil Metropolitana, CET, Defesa Civil e SAMU. A Prefeitura defende que este projeto dará maior agilidade e eficácia ao atendimento de eventuais ocorrências. Agora a gestão municipal deve ajustar o texto para seguir as recomendações do Tribunal para dar seguimento ao projeto. Em nota, afirmou que a primeira versão da plataforma com 200 novas câmeras serão implantadas dois meses após a assinatura do contrato. Além das 20 mil câmeras que serão adquiridas, podendo chegar a 40 mil no total, o programa de monitoramento pode integrar 10 mil câmeras de moradores da cidade que concordem com a concessão de imagens e outras 10 mil de concessionárias. Pela proposta, a central do Smart Sampa ficará na sede da Prefeitura e poderá ser transferida para o Palácio dos Correios, caso avance uma concessão debatida entre o governo federal e a administração municipal. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana afirma que inseriu uma política de segurança da informação e um relatório de impacto de proteção de dados no edital, que foi uma das preocupações apontadas por entidades da sociedade civil e órgãos como a Defensoria Pública do Estado. A Prefeitura disse em ofício que as informações para identificar desaparecidos, procurados e foragidos seriam importadas do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Secretaria de Segurança Pública paulista. As câmeras devem se somar aos esforços da Prefeitura e do governo para revitalizar o centro da cidade e será uma das frentes de ação para combater o consumo de drogas na Cracolândia.